Essa mudança, ela tende a reduzir o resultado da Petrobras, porque esse conteúdo local, essa parcela de consideração do preço local, ela acaba sendo mais baixa do que os preços internacionais, ainda mais com o dólar, em R$ 5,00. Mas, inclusive, como você já disse, isso até já chamou uma redução dos preços, tanto de gasolina como do diesel, o presidente da Petrobras acabou de anunciar isso, mas é uma mudança que, apesar de reduzir um pouco as margens com relação ao que a gente vinha tendo, não é uma coisa tão drástica como o mercado vinha esperando, então, acho que afastou uma boa parte do risco que o mercado vinha tendo. E aí, Obrigado.